Música Viola, minha viola! Ai, que programa que eu gosto? É isso mesmo! E a dupla que vem agora aí? Agora é uma dupla jovem, maravilhosas. Vocês vão adorar! Leandro e Leonardo! Vai a moçada chegando aí. Alô, pessoal de Araras. É um prazer muito grande estarmos pela vez primeira, né? E vamos cantar pra vocês uma música que foi gravada no nosso mais recente disco, tá? A música se chama Pé de Milho. Quando cai a chuva grossa Molhando o sertão Vendo a seca lá na roça A vontade nossa é deixar o chão E a gente fica prosa de satisfação Uma vela, uma roça Clareando a nossa oração No lugar que era areia A gente semeia e faz a plantação A semente esquecida Ganha nova vida e faz brotar então Um pedaço de esperança Mais uma criança estendendo a mão É como se um pé de milho Fosse o nosso filho Fosse o nosso irmão Quando cai a chuva grossa Molhando o sertão Vendo a seca lá na roça A vontade nossa é deixar o chão E a gente fica prosa E a gente fica prosa De satisfação Uma vela, uma roça Clareando a nossa oração No lugar que era areia A gente semeia e faz a plantação A semente esquecida Ganha nova vida e faz brotar então Um pedaço de esperança Mais uma criança estendendo a mão É como se um pé de milho Fosse o nosso filho Fosse o nosso irmão Obrigado